Fala, gente bonita! Tudo bem, hein? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre pedir engajamento no Instagram, no Facebook ou até aqui no YouTube. Será que isso funciona? O que você acha aí, cara pálida? E eu vou começar esse vídeo colocando esse óculos aqui que sempre que eu faço um vídeo com esse óculos vem gente aqui engajar no meu vídeo e dizer Que óculos horrível! Não, é verdade que algumas pessoas dizem que amam o óculos Mas enfim, esse óculos gera engajamento tanto dos deseducados quanto dos queridos Então, gente, vou fazer esse vídeo com esse óculos pra ver se engaja mais Olha só, eu vejo com muita frequência as pessoas lá no Instagram pedindo Comente aqui! Se você gostou disso aqui, salva isso aqui Se você compartilha com um amigo que tá precisando Faça isso, me conte aqui nos comentários um livro que você leu Me conte aqui nos comentários uma festa que você foi Fala aí o que você acha de tal coisa Eu acho que funciona, eu acho que funciona, eu acho que pode funcionar Eu acho que quando a gente busca a opinião das pessoas, isso é sempre interessante Porém, eu vejo alguns perfis que exageram na dose e acabam ficando a ver no aviso Ou seja, as pessoas acabam não respondendo mais Então assim, marque aqui um perfil que você acha que não sei o que As pessoas estão sempre atrás de um engajamento vazio Sim, porque a gente sabe que não é exatamente engajamento que vai te trazer dinheiro Dá uma subidinha ali no engajamento, é legal O próximo post fica melhor distribuído Mas não é essa a função do engajamento Pra que queremos engajamento? Queremos engajamento naqueles assuntos que vão criar conexão com a nossa audiência E que pode levar a pessoa a futuramente consumir o nosso serviço Vir no nosso consultório, ir até a nossa loja, visitar o nosso e-commerce Então, utilizar essa técnica de pedir engajamento em todos os posts Eu acho que pode ficar chato, pode ficar exagerado Pode não ser uma coisa muito interessante Pode estar na linha editorial e pedir engajamento? Sim Tem que ter call to action no post? Sim Mas a gente precisa equilibrar isso com outras ações que são informativas E que fazem as pessoas comentar, às vezes, sem precisar pedir Ah, Regina, mas como é que a gente faz a pessoa comentar sem a gente precisar pedir? Vou dar uma dica Inclusive, já até falei num vídeo anterior sobre isso Mas vou dar essa dica novamente Seguinte, gente Quando a gente vai lá e faz um texto Principalmente no Instagram, que é uma rede social íntima E a gente conta alguma coisa da gente Por exemplo Na minha gravidez, eu engordei mais de 30 quilos Sim, é verdade Eu tive uma gravidez gemelar e engordei mais de 30 quilos E conto alguma coisa a mais que eu passei na gravidez Provavelmente as pessoas vão lá e vão comentar Nossa, mais de 30 quilos Eu engordei só 20 e já me senti muito pesada Então assim, ó Eu estou falando de mim E estou tendo engajamento com a minha história Eu não simplesmente estou falando assim De sim aqui se você já ficou grávida alguma vez na vida Percebeu a diferença? Então assim, eu não quero um sim Eu quero que a pessoa tenha lido o meu texto Eu quero que a pessoa tenha sido tocada por aquilo que eu estou dizendo E eu quero conexão Identificação com essa pessoa Então a gente tem que ter cuidado com essas pedições Porque tem umas coisas que eu acho assim O ó do Borogodó Tipo assim, uma foto com um bolo de dinheiro Dizendo assim Comenta aqui nessa foto Se você vai ser o próximo milionário da família Ou curte essa foto Quem vai ser o próximo milionário Dá dois cliques na foto Pra você ver a mágica que acontece Oi gente, já passou esse tempo né Hoje a gente quer engajamento de verdade A gente quer engajamento sincero A gente quer uma conversa com a pessoa Porque eu também já falei em outros vídeos Conteúdo é uma conversa A gente não quer só um Oi tudo bem Só pra gerar um número naquele post A gente quer de fato Que as pessoas se interessem Pela nossa personalidade Pela nossa história E pelos nossos produtos Então Se você tem o hábito De perguntar coisas Nas redes sociais Eu te digo Sim, isso pode funcionar Mas Usando esse recurso Em excesso Você pode se tornar Aquele perfil Que faz qualquer coisa Por um engajamento E isso é chato Isso é pif Então Equilíbrio É a ordem Da vez Valeu? Um beijo E se você gosta de Instagram Redes sociais Tá começando o marketing digital Tá no meio do marketing digital Tá no fim Já é expert do marketing digital Fica aqui comigo no canal Que eu trago muitas reflexões Do mundinho digital Pra gente debater aqui Ah! Pera aí E aproveita Se você assistiu esse vídeo até aqui E me conta Se você gostou desse óculos Porque hoje Só hoje Eu tô pedindo a sua opinião Mas Se você não gostou Não precisa me xingar Tá, baby? Um beijo E até o próximo vídeo